O Jornal da Economia está aqui em Gabriel Pisa, nesse momento, acompanhando, infelizmente, uma tragédia, uma pessoa foi assassinada. O nome dele é João Pato, é professor. Aqui a polícia acompanhando. Converso agora com o policial Ferreira, que nos fala um pouco mais desse caso. O senhor tem alguma pista do que aconteceu? A gente estava passando pelo local, né? Aí a empregada solicitou a minha presença, que o rapaz não, ela batia na porta do quarto, ele não atendia. Aí chegou a mãe, a mãe, com a conta da sua mãe, eu roubei a porta e ele estava caído no banheiro, já falecido. O senhor checou no local, tem marca de sangue? O que mais que o senhor viu? Sangue, tem, o quarto está revirado, levaram o DVD e o aparelho da parabólica. E a informação é que ele teria recebido amigos na casa dele, dessa noite? Dois amigos. Não tem identificação? Não tem, no momento ainda não. Tá certo. O senhor tem mais algum comentário a fazer? Não, não, só. E como que a polícia vai agir aqui pra frente? Esperar fazer o baletinho e tentar localizar, né? Os indivíduos que praticaram esse delito. Tá ok, obrigado pela atenção, viu? Muito bem, você acompanha aqui a polícia, que vai seguir na casa, no primeiro local. E vai continuar agora as buscas aí, mais informações sobre esse caso aí, um misterioso caso, em que foi assassinado o João Pato, em sua residência, nessa noite. Aqui o delegado também chegando nesse momento. Doutor João Preti. Doutor João Preti chegando ao local. Doutor João Preti, o senhor tem um comentário a fazer? Ainda não, estou chegando agora, meu filho. Obrigado, um abraço, senhora. Conversa agora com a dona Neuza, ela é inquilina do João, que foi assassinada. A senhora mora aqui do lado, inclusive, né, dona Neuza? É, eu tenho a lanchonete, que é dele, e moro do lado. Certo. A senhora ouviu alguma coisa essa noite? A senhora viu alguma coisa diferente? Não, eu escutei, não escutei barulho diferente nenhum. Mas sabe, você recebeu alguns amigos à noite na casa? É, a noite a única coisa que eu vi foi o carro chegando, que estava aí, e desceu dois rapazes. Mas só que daí também eu não vi ele. E pra mim a impressão que eu tive é que ele já tinha entrado e os rapazes entrou, porque ele tem muita amizade, né? Sei, sei. Os rapazes também estiveram na casa dele, então. E a senhora não viu quando eles saíram? Não. Ouviu algum barulho, alguma coisa? E o carro pousou fora aqui, ele nunca deixou o carro. O carro dele ficou fora? É, ele nunca deixou o carro, né? É. Não sei, e quando ele deixa fora, ele deixa em frente da minha casa lá, porque ali eu escuto um barulho à noite e tal. Então, mas eu estranhei, hoje cedo eu levantei e estava aí o carro no mesmo lugar. E quem que descobriu que ele tinha falecido, que ele tinha sido assassinado? Foi a empregada que chegou meio dia, que ela entra meio dia em serviço, daí ela viu as coisas espalhadas na sala, ele não é desorganizado, ele tinha tudo no lugar, daí ela esperou um pouquinho para ver se ele acordava, daí bateu na porta, chamou a porta trancada do quarto, daí ela se desesperou e chamou o senhor Zé Garcia ali também. Daí, daí eu fui lá também, e ela daí, pois inclusive viu uma toalha com sangue, quando ela mostrou a toalha, eu falei, já pensei, né, que tinha acontecido pior. Então, daí ele, daí a polícia estava passando, passou para lá, eu falei para ela, chame, pare aqui e explique para ele o que está acontecendo. E eu liguei para a mãe dela, dele, né, porque eu tenho telefone dele. Liguei para a mãe dele, para a irmã primeiro, porque a irmã tem problema, a mãe tem problema de pressão. Daí eu liguei para a irmã, ela falou assim, eu vou ver o que eu faço aqui. Daí, a polícia parou e daí o rapaz foi lá e arrombou a porta e encontrou ele no banheiro. Obrigado pela informação, não sei lá, viu? A gente. Isabel, irmã do João, falando conosco. Isabel. A empregada chega ao meio-dia, entrou pela porta normal dela, e a porta do quarto estava fechada, ele sempre está dormindo, então ela não se incomodou, limpou tudo que tinha para limpar. E aí ela viu que batia na porta, ele não respondia, ela me ligou e eu pedi para minha mãe viesse. Minha mãe veio, eles arrombaram a porta e ele estava morto, dentro do banheiro dele, que é o quarto com um suíte. Ele estava morto e enforcado, com o fio do aquecedor, dentro do banheiro. Ele estava ensanguentado, teve luta, o quarto está inteirinho ensanguentado, a perícia não deixa a gente entrar agora, porque está fazendo, vai preservar o local. E a gente não sabe nem ideia de que horas foi, com quem ele estava, ninguém escutou nada. Não tem ideia de quem tinha os amigos dele? Não. Você teve o eleitor de estado? Então, não tem, eu precisava do celular dele para avisar os amigos, mas... Você acha que ele é uma coisa que ele fez a luz? E... Mas a gente só sabe isso, por enquanto. Não temos... A polícia já saiu pesquisando, já tem alguma ideia de pessoas que tiveram ontem com ele, e o menino que até veio aqui com ele, mas... Até aí, é... É tudo, por enquanto. E aí, só levaram, roubaram? Só roubaram o DVD, o aparelho da parabólica e três controles de televisão. As televisões estão aí, está tudo aí, nada foi levado, nada. A não ser as chaves e o celular que a gente... carteira que a gente não sabe se está dentro do carro, porque as chaves foram embora. Ninguém sabia se ele devia receber ameaças, essas coisas? Nada, nada, pelo menos nada. Ele não tinha inimigos, nada? Não, não, não. Obrigado, Isabel. Muito obrigado. Conversa agora com o Dr. João Lúcio Preste, que nos fala um pouco mais desse caso. Como que a polícia vai proceder à investigação, doutor? O Dr. João Lúcio Preste vai apurar os fatos, levantar todos os detalhes, e provavelmente a pessoa veio a falecer, ainda não sabemos a causa, mas com algumas horas já de morte fática, e estamos esperando, aguardando o IC, e somente o ML vai nos dar a causa da morte. Pela experiência que o senhor tem, o senhor tem alguma suspeita já do que teria ocorrido nessa noite de arrancada? Provavelmente está em relacionamento com o crime onde levaram bens da pessoa, né? A pessoa deve ter facilitado, por algumas razões, e essas pessoas levaram alguns bens, e possuem inclusive as chaves, porque levaram as chaves da casa, levaram as chaves do veículo, então é alguém daqui por perto. Ele está caído no banheiro, falecido, nu. Houve luta no quarto, e ele encontra-se nu no banheiro. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar com o Osco? Nada mais, não há nenhuma evidência. Ok, obrigado, né? O Dr. João Lúcio Preste, checando o veículo nesse momento. O veículo está aberto, porém as chaves não estão no interior da casa. As chaves do carro não estão na casa. Nesse momento o Dr. João Lúcio Preste dá uma checada no veículo do João. O João Pato que ficou do lado de fora da casa nessa noite. Normalmente o João Pato sempre guardava o carro na garagem. E essa noite os vizinhos estranharam que o carro ficou do lado de fora, ficou na rua. E aí 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 E aí